Só me falta sair, não tenho paciência pra televisão Eu não sou audiência, mas não sou de não Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo me quer bem Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também